Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman. Professor, eu gostaria que o senhor falasse a respeito das relações entre a arte e os artistas e o museu. Roberto e ouvintes da Rádio Música, eu faço essa relação também com o curso de introdução à museologia aqui da ECA, né? Como a gente está criando essas relações, enfim, explorando também modos de você apresentar questões como essa que você está salientando aí, da relação do artista e o museu. E como eu passei, então, filmes que se passavam em museus ou que tem o museu como foco, o terceiro filme que eu mostrei para os alunos é um filme do diretor Andrés Wajda, polonês, que morreu recentemente, mas foi seu último filme. Até concorreu ao Oscar de melhor filme. O filme se chama After Image e aborda a vida e a obra do artista polonês Wladyslaw Trezeminski. Mas o que é interessante ali é que o museu aparece, mas é a relação desse artista e, eu não diria só o museu, mas é o contexto da cultura, porque ele é professor, então dá aulas na escola, na academia de arte. É um artista extremamente relacionado também, como a gente vem explorando a questão da vanguarda, das mudanças de uma revolução, no caso a revolução socialista. E a gente não pode esquecer que artistas importantes da arte moderna estiveram engajados desde os primórdios da revolução socialista, seja na Rússia, seja em outros estados da Europa, e aqui também, eu diria que no Brasil a gente tem isso também. Nesse caso é esse, então, esse artista que está na base do Museu de Arte Moderna, porque ele e uma das suas mulheres, uma artista também de importância na vanguarda europeia, a Catarsina Cobro, ambos nascidos no final do século XIX e que vivem até meados do século XX, são um dos grandes responsáveis dessa configuração de um novo colecionismo de arte moderna, e que Lodz tem uma coleção impressionante de arte moderna justamente por causa desse casal e do grupo AR, que eles integravam, pensando mesmo uma mudança não só de visualidade, mas da própria concepção mesmo do espaço da arte, da exposição, desse conjunto que o museu representa. Então, é um filme difícil de se ver, porque é uma época, infelizmente, que o totalitarismo ocupa e se torna protagonista da revolução, então Stalin, na Rússia, comanda toda uma operação de censura e de volta à ordem exigindo, então, que a arte volte a ser figurativa e que represente essas figuras do comunismo. E esses valores radicais de vanguarda são colocados de lado e os temins que têm um final de vida bastante trágico. Além desse filme polonês, o senhor teria outros exemplos para abordar as relações entre o artista e o museu? Pois é, Roberto, eu quero explorar isso e a gente já falou do Velázquez, a gente já falou do Marcel Duchamp, já tem pontuado alguns artistas importantes nessa relação da arte e a institucionalidade, eu diria, não é só o museu, mas são os espaços da arte, a gente não pode esquecer dos espaços alternativos e mesmo a vanguarda do século XX, com a sua intenção clara de expandir o campo da arte, chegando a extremos, talvez, interessantes também da gente explorar o land art, da arte em situações de paisagens distantes, vamos dizer, dos grandes centros urbanos, e mesmo conceitualmente, quer dizer, com o Duchamp a gente viu que essa mudança, o que o valor da arte, o que a arte representa, o que, enfim, seria essa arte do século XX e XXI, aí sim nós teríamos casos bem interessantes. O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro. Na Cultura, o Centro está em toda parte, por Martin Grossman.